Eu comecei a transformar espaços no sítio, a plantar várias plantas ao redor de árvores no quintal e tem ficado bem bonito Tem sido uma ação bem bacana, eu tenho gostado muito do resultado e hoje neste vídeo é isto que eu mostro para você E aí eu já te convido a assistir este vídeo, a deixar o seu like Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e diga para mim aqui nos comentários o que achou desta ideia Além das várias plantinhas que eu plantei ao pé desta árvore Eu plantei também esta espécie de jiboia e uma pitaia Hoje o dia aqui é de ajeitar esta árvore Fazer poda, tirar galhos secos Minha irmã vai fazer a poda da pitaia Que ela faz esta poda com muita perfeição Você pode observar aí como a pitaia está bem desenvolvida E agora a poda da pitaia Minha irmã é craque em fazer esta poda Eu visitei um sítio um tempo desse e fiquei assim Bem impressionada com o cultivo de pitaia em árvores Elas enramam bastante e a produção é bem abundante E aí eu comecei a cultivar a pitaia aqui no sítio em árvores Olha a quantidade de mudas que eu tenho agora para plantar E agora você confere o resultado Plantando plantas nos pés das árvores O quintal do sítio vai ficando muito mais bonito E aí E aí E aí E aí Obrigado.